O que o Ronaldinho Gaúcho tava fazendo em 2005 no Barcelona O DJ Nando tá fazendo nesse exato momento, tá bom? É muita bruxaria envolvido nesse momento A cara do Mandela é o Pavela Regela, porra Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom sucar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom sucar nessa buceta apertadinha Ela me liga, me manda mensagem, eu já falei que não vou atender Tô no baile da Marconi com a sua amiga que eu vou comer Ela senta em cima do pau, tira da check e começa a não ver Ela senta em cima do pau, tira da check e começa a não ver Tô no baile da Marconi com a sua amiga que eu vou comer Ela senta em cima do pau, tira da check e começa a não ver Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Ela me liga, me manda mensagem, eu já falei que não vou atender Tô no baile da Marconi com a sua amiga que eu vou comer Ela senta em cima do pau, tira da check e começa a não ver Ela senta em cima do pau, tira da check e começa a não ver Ela senta em cima do pau, tira da check e começa a não ver Tô no baile da Marconi com a sua amiga que eu vou comer Ela senta em cima do pau, tira da check e começa a não ver